e os deputados, façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando de registrar a presença e posicione a digital no leitor. A presença nos temos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscalida. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 857-2023, em turno único, 2976-2021, no segundo turno, 3872 e 4024-2022 e 714-1780-2023, no primeiro turno. Deputado professor Cleito, 3232-2021, 38 e 1012-2023, no primeiro turno. Deputado Mauro Tramonte, 4051-2022 e 788-2023, no primeiro turno. Deputado da deputada Macaê Varisso. A presidência, o presidente avoca a relatoria para a elaboração do relatório final do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscalida. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 4.919-2018, 3.544-3.790-4.090-2022, 481-716-779-2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os pareceres de redação final. Terceira fase, a ordem do dia, compreende recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Maria Clara Marra, que seja formulado o voto de congratulações com Patrícia Bonaldi, estilista mineira, que, vinda de uma infância humilde, trabalhou para ter o seu trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, reafirmando o potencial do nosso Estado na produção da moda, tendo, inclusive, sido responsável pela confecção de uma das peças do figurino usado pela cantora americana Beyoncé, na turnê mundial Renaissance Tour. Meu Deus! Que seja dada ciência dessa manifestação à Patrícia Bonaldi, à rua Tiradentes, Fundinho, Uberlândia. Requerimento da deputada Lohana, seja realizada audiência pública para debater a necessidade de valorização dos servidores da Fundação Clóvis Salgado, em especial no que concerne a necessidade de revisão do plano de carreira, questão salarial, condições de trabalho. Requerimento da deputada Macaé Varisto, que seja realizada audiência de convidados para debater a importância do livro Políticas Culturais, Fundamentos, do escritor Bernardo Mata Machado, enquanto instrumento de politização das políticas públicas no âmbito do setor cultural. da deputada Lohana, que seja... Aliás, projeto de lei... Última forma. Requerimento do deputado grego da Fundação, que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei nº 1246-2023, que institui o Dia Estadual do Imigrante Grego, a ser comemorado anualmente, em 21 de setembro. Requerimento da deputada Lohana, que seja formulado, voto de congratulações com o artista Saulo Tironi Silva, pelo projeto Arte Contemporânea e Movimento, aprovado no edital do Prêmio Funarte Muraes do Centenário da Semana de Arte Moderna. Que seja dada a ciência dessa manifestação a Saulo Tironi Silva, na Rua Professora Maria da Glória, na cidade de Cláudio. Em votação aos requerimentos... Aliás, ainda... Ainda requerimento da deputada Macaé Varisso, que seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora, para debater o projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais. Requerimento na mesa do deputado Ulisses Gomes. Requer que seja realizada audiência pública no município de Nova Lima, para debater o projeto Operação Urbana Consorciada, ou CED de Nova Lima, parceria da Prefeitura Municipal de Nova Lima com a Anglo Gold, a Chante e Construtora Concreto, que tem como propósito transformar a antiga planta industrial da Morro Velho em um empreendimento imobiliário, considerando-se tratar de área tombada pelo patrimônio público municipal. Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Plano de trabalho, tema em foco, 2023-2024. Sobre a mesa, plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Plano de trabalho da Comissão de Cultura para fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o tema Financiamento da Cultura em Minas Gerais, destinação dos recursos federais e oriundos da Lei Paulo Gustavo Eldir Blanc II, instituição do Programa Descento da Cultura, no âmbito do tema Foco 2023-2024. Tema escolhido, Financiamento da Cultura em Minas Gerais, destinação dos recursos federais e oriundos das leis Paulo Gustavo Eldir Blanc II, instituição do Programa Descento da Cultura. Objetivo geral, monitorar programas e ações do Sistema de Financiamento da Cultura em Minas Gerais. Objetivos específicos, acompanhar a tramitação do projeto de lei, que é do Decento à Cultura, acompanhar a execução físico-financeira das ações previstas na LOA, avaliar a aplicação dos recursos da Lei Complementar Paulo Gustavo, acompanhar a implantação da Lei Eldir Blanc II em Minas Gerais. Seguem ainda um cronograma de atividades. As deputadas e os deputados que aprovam o plano de trabalho, permaneçam como se encontram. Está aprovado o plano de trabalho. Indago a deputada Macaé, é o deputado Ulisses Gomes, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradeço aqui imensamente a presença do nosso líder, do Bloco Democracia e Luta, e da quórum a essa comissão, o deputado Ulisses Gomes, parabenizando pela discussão, pelo requerimento, que será feito no âmbito da Comissão de Cultura, na cidade de Nova Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.